Você que tá acompanhando o Conectados na TV, tá me vendo aí do outro lado da tela? Tá não, né? Só bem lendo, eu estou aqui no Beco São Francisco, tá mais pra Beco do Mato. Os moradores acionaram a nossa equipe de reportagem. Olha o tamanho dessas valas aqui, se não for só essas crateras monstruosas. Olha só o matagal que se fez aqui, a floresta amazônica, bem no meio aqui do bairro de São Francisco, aqui na rua Beco do São Francisco. Os moradores aqui estão revoltados, há muito tempo esse Beco aqui não recebe um serviço de infraestrutura. Os moradores acionaram, Marcelo, vem aqui porque nós pagamos impostos caros e até o momento nada foi feito aqui no nosso bairro. Vem com a gente, os moradores acionaram aqui a nossa equipe de reportagem porque eles estão sofrendo. Segundo eles, toda vez essa dificuldade pra passar aqui, eles tem que estar enfrentando a dificuldade de estar passando por dentro de terreno. Pode chegar aqui, Leandro, por dentro de terreno dos vizinhos, tem que estar cortando o terreno dos outros porque a rua aqui não tá fácil, né, Cleber? É verdade, acho que nós não temos prefeito, não tem nada aqui nessa cidade. Porque aqui, olha só essa rua aqui, isso aqui até pra subir às vezes é pra empurrar ali. Isso aí é uma vergonha pro prefeito, pra nós, porque aqui nós não temos nada. Na hora da eleição, todo mundo quer, eu voto tudo numa boa, respeito e olhe só nosso beco aqui nessa cidade. Tá pior do que um chiqueiro de porco, porque aqui nós não acho que, não sei não, é uma vergonha tão grande como pra nós que mora aqui. E pra nós que vem da colônia, tem vezes que passa aqui, tá um mingau. Aqui tem que passar empurrando, aqui todo mundo tá aqui, o Zé Magrão de prova que ele vê. Mas eu não sei o que é que o prefeito quer aqui da cidade, não. Eu sei que também pra receber visitas, as pessoas, moram aonde, Cleber? Eu moro aí no bairro São Francisco, aonde? Não quer nem falar que é no beco São Francisco, porque a vergonha é grande devido só ao Matagal. É verdade, é verdade. Vem aqui na casa da minha só que tem que tocar por um terreno dos outros aí, pelo vizinho não gosta, aí eu também não tenho vergonha e eu passo logo também. É esse que é o problema aqui nessa nossa cidade. Prefeito não tem, estamos prontos. Esse ano eu não vou votar pra nenhum prefeito, pra *** nenhum. Eu vou pagar logo com coisa que tem mais futuro. Vou votar em branco. Vou votar em branco, porque aqui nós não tem prefeito, não tem nada. É uma resposta. Isso mesmo, eu queria saber o que, se ele fizesse menos, jogar menos pedra aqui pra jogar terra depois, eu acho que não vai dar futuro de vivo ao pensamento depois. Com certeza, meu irmão, andar aqui é um verdadeiro desafio. Cara, eu já pedi tantas vezes pro Nonato, meu amigo, vai lá, dê uma olhada lá, olha com carinho, manda ajeitar a rua lá e não vem. Então, eu quero pedir agora pro nosso secretário, Josinho, meu amigo, pelo amor de Deus, mande a máquina pra arrumar nossa rua aqui, porque nós também moramos dentro do município de Alenquer, que faz parte do município, da cidade. Então, olha pra cá. Outra coisa também que eu quero reclamar, aqui só teve carro de lixo quando o Farias era prefeito. De lá pra cá, nunca mais. Será que eu vou ter que esperar o Farias voltar a ser prefeito de novo, pra que o carro do lixo entre nessa rua? Poxa, pelo amor de Deus, meu amigo, tome uma providência, vamos arrumar nossa rua, isso aqui é feio, não só pra os moradores que têm dificuldade de entrar e sair aqui, mas pro próprio município. Na verdade, nós estamos abandonados aqui, parece que esqueceram que aqui também faz parte da cidade. Então, que tome uma providência. Josinho, meu irmão, pelo amor de Deus, mande arrumar aqui a nossa rua, mande a máquina pra arrumar, pra raspar, fazer um aterramento, fazer um trabalho decente, porque aqui também mora gente. Moradores aqui pagam todos os seus impostos, e aqui à noite, como é que está a iluminação pública aqui? Não existe iluminação pública, você vê que nem porte tem, só tem dali pra lá e nem acende. A gente vive de total escuridão aqui. Além do serviço de infraestrutura, que é terra planar, você vive dentro da floresta amazônica praticamente, por aqui, você já viram animais peçonhentos, cobras por aqui? Eu já matei cobra aqui na rua, já matei cobra aqui. Então, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, encarecidamente, que tome uma providência, o nosso secretário, o prefeito, olhe pra cá, pro nosso município, pra nossa cidade, né? Na verdade, não só pra cá, porque além daqui, há outras ruas que estão no abandono. A gente vê que vocês estão desprezados aqui há muito tempo. Você ainda tem fé nessa mudança, Magrão? Não, eu já perdi a fé, já perdi a esperança. Nessa mudança aí, só mudou pra pior até agora, né? Então, eu não estou falando mal aqui de prefeito, nem de ninguém. Eu só quero que façam um trabalho, aquilo que foi prometido em campanha. Só isso. Só isso que os moradores querem? Claro, que olhem pra gente, porque será que a gente só é lembrado no tempo da eleição? Como o Kleber acabou de falar. No tempo da eleição, eles sabem chegar com o maior carinho, tratar a gente bem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois que ganha, esquece, mano. Esquece até que o povo existe. Aproveita que você está falando aqui no Conectados na TV, o programa está arrebentando na audiência. Mande um recado olhando aqui pra lente do Conectados na TV, pro prefeito Juracir Estevam. Meu prefeito, olhe pro nosso município, procuro fazer aquilo que o senhor prometeu em fazer. Não está só viajando pra um lado e outro. Faça aquilo que você prometeu, venha cumprir a sua obrigação de prefeito, porque foi pra isso que você foi eleito. Olhe pro povo com carinho. Olhe pro município. Faça aquilo que é pra ser feito, aquilo que o senhor prometeu em campanha, porque até agora não foi feito nada. Tá aí, os moradores por aqui estão revoltados com toda razão. Pra você que acompanha o Conectados na TV, olha a situação, a situação dessa rua. A trafegabilidade aqui está difícil, só o Bolt. Eu vou fazer que nem o Bolt pra finalizar essa reportagem. Vou correr aqui nessa rua pra ver se alguém toma alguma providência. A trafegabilidade aqui está difícil, só o Bolt pra finalizar essa reportagem. A trafegabilidade aqui está difícil, só o Bolt pra finalizar essa reportagem. A trafegabilidade aqui está difícil, só o Bolt.